Aí galera, começando o vídeozinho aqui, o vídeozinho hoje não é pra rir, é um vídeo sério, um vídeo bem sério, vocês que estão acostumados a ver outras coisas Hoje a gente tá aqui na qualidade de criança, ajudar um parceiro, a Gamertech Zone é um parceiro meu Já, pô, a gente já fez umas lives junto aqui, quando eu tive a necessidade de vender um monte de coisa aqui, eles me ajudaram, me venderam E tipo, hoje eu tô aqui pra ajudar esse cara aqui, entendeu? Fala aí Alex Olha o meu estado hoje, como é que eu tô Tá derrotado, mano, mas mano, você tem motivo pra estar derrotado Hoje o dia foi longo Foi longo, né? Hoje eu tô aqui na Gamertech Zone, né? Tinha uma TV ali Tinha uma TV ali? Tinha Putz E é o seguinte, tô até falando baixinho aqui porque a Polícia Civil tá aqui, tá fazendo um trabalho de perícia, né? Exato E resumindo, houve um furto no sábado pra domingo, sabe a data de cabeça? Sábado à tarde, dia 23, 18 horas 18 horas Aqui na rua? Rua Cunha 51, na Gamertech Zone Rua Cunha 51, qual bairro? Vila Clementino, São Paulo É isso aí Houve um furto pesado aqui de sábado pra domingo Assim, de quanto foi o prejuízo, né? Estimado em quase 300 mil reais Isso, equipamento de cliente e equipamento seu também, né? Bom, equipamento de cliente estimado entre 180 e 200 mil reais Que foram 121 equipamentos que foram furtados Que são dos clientes da nossa assistência técnica, né? Eles levaram isso, a gente tem mais equipamentos Então escolher a dedo que ia levar, né? E da loja do estoque levaram aproximadamente 80 mil reais de mercadoria Então, a gente tem algum... Assim, peço pra que você, humildemente, compartilhe esse vídeo Porque esse vídeo vai ter a informação de cada produto que foi furtado O que eu falo da informação? Exemplo, Playstation 4, número de série Por que que eu falo isso? A gente agora precisa de ajuda Precisa de ajuda pra localizar esses... Esses... P***s, vamos dizer assim, né? Você que for comprar um Playstation 4 For comprar um OLX For comprar algum tipo de assistência, alguma coisa Verifica o que você tá comprando Porque se você comprar algum desses equipamentos Você vai entrar como receptador Pode até ser preso pra disso E a gente, humildemente, vai pedir Pra caso você ache alguma coisa De ter algumas coisas bem específicas, galera Tipo, entrar em contato com a gente Entrar em contato, inclusive, com o Alex Exato Tem um e-mail da Game Tech Zone Que ele tá disponibilizando aí agora Contato também deles e tudo E a gente vai mostrar um pouco aqui do que aconteceu Ele vai disponibilizar algumas imagens Mas imagens daqui, inclusive, não tem Porque eles desligaram a luz, não foi? Desligaram a energia elétrica A gente só tem imagens antes de desligar a energia Depois que desligou a energia A gente não teve mais acesso a nada É, então Você vai ver essas imagens aí Agora, já volto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Então, depois eles desligaram as imagens O alarme tocou Eles meteram a mão ali, ó Arrancaram a sirene Já foi feito o perícia ali O papicologista, não é? É o... Pá... Pá... Picologista Eu acho que ele tá ali, mano Tá... Tá trabalhando ali Pap... Qual o nome? Papiloscopista Papiloscopista Ele tá ali trabalhando Encontrando a garrafa d'água ali Que não era daqui, né? Foi, exato Isso aí Já tá procurando digital Trabalho bem sério Inclusive, parabéns à polícia de São Paulo aí Polícia Civil de São Paulo Porque eu já vi coisas assim no Rio de Janeiro E, meu amigo Os caras não vão nem no lugar, mano É, a polícia tá sendo bem parceira aí Pra poder encontrar esses... Tá E praticar esse crime Sim, cara Tá aqui, tá trabalhando até agora Parabéns aí Polícia Civil de São Paulo E tem algumas coisas muito peculiares Que eu vou mostrar pra vocês agora A gente pode mostrar lá em cima? Claro Vamos lá, vamos lá em cima? Vamos lá Porque o que que acontece? Só vai olhar aqui com o pessoal Quem fez esse negócio Sabia o que tava fazendo, né? É A gente acha É muito suspeito, né? Muito suspeito A gente não pode Não pode Mas pode supor Pode supor Supor é legal Não tão cometendo nenhum crime Por quê? Aqui em cima Raramente o pessoal sobe E, cara Foram nos consoles certos Aqui é acesso só de funcionários É Só funcionário tem acesso Inclusive, você vai mudar isso aí tudo depois, né? Olha a zona disso aqui Olha a zona que ficou aqui E, tipo Eles foram Esse corredor aqui limpo Esse corredor aqui, ó Isso aqui tava lotado de Playstation 4 VR Xbox One Xbox Series Tudo aqui Aí equipamentos pra avaliação E equipamentos que estavam aguardando peça para reparo Reparo aqui, ó Limparam aqui Retro Game não levaram Retro Game não levaram Por quê? Porque Retro Game, galera Tipo, são poucos E se alguém botando o LX É facinho achar Exato Aí, ó É mais fácil de rastrear, né? É mais fácil de rastrear Então Retro Game não levaram nada Nada, nada Agora, as estantes de equipamentos prontos Que já estavam prontos já Pra retirada Pra retirada Limparam Então, esse que é o suspeito Esse que é o suspeito Porque eles sabiam exatamente Quais equipamentos A gente tava esperando Pro dono vir retirar, né? Essa parte aqui Dos equipamentos reparados Aqui, essas duas estantes Limparam aqui Essas estantes Aí, ó Aí esculacharam tudo aqui, ó Isso aqui é tudo organizadinho Tudo bonitinho E tá aí, ó E aqui a gente não mexeu Não mexeu muito Porque a policia ainda vai subir aqui, né? É A polícia já fez o trabalho deles aqui Ah, já fez já? Já, já fez Eles tão fazendo lá embaixo Então, tipo O que que é suspeito? A galera que fez isso daqui Sabia o que tava fazendo E logo aqui, né? Na parte funcionária É o acesso restrito, né? Restrito Então Fica aí a dica Porque, mano Se pegar vai dar ruim, hein? Vixe O que que mais tem aí Pra orientar a galera, ô Alex? Bom, aqui na área da loja Que é onde o pessoal revirou tudo aqui Cadê? Deu uma... Aqui foi... E o cara arrombado é cachista, né? É, porque o que ele mais levou Foi jogo de Xbox One 360 Limpou os jogos 360 Pô, aí desmoralizou Play 3 e Play 4 Ficou quase todos aqui Jogos levaram 300 jogos Foi quase 300 jogos que levaram Essa parede aqui A gente tinha uma TV lá em cima Eu lembro, eu lembro 35, curva, bonita lá A gente tinha as instantes Que os aparelhos top Ficava tudo aqui Ó, os retrogames Tudo ficaram Ficaram Cube Mas ainda levaram 34 consoles da loja Levaram Os acessórios mais caros Que eram os controles De Playstation 4 e Xbox One Que estavam aqui Levaram Agora o acessório Retrogame ficou Tá vendo? Até o Neo O 3DO ficou aqui também Ah, aquele ali Eu até falei Levaram o 3DO Falou não O 3DO tá aí Tá vendo? Play 1 clássico Deixaram aí Belo do estrago Bota estrago nisso Então a polícia Já fez o trabalho aqui Mais alguma coisa assim Ó, o policial tá até ali Ô, seu polícia Desculpa aí Parabéns pelo trabalho aí Tamo fazendo aqui Um videozinho Pra divulgar tudo Pra se alguém For receptador aí, né Ficar ligado Porque tem muita gente Que recepta Às vezes de acidente Comprando o LX É, prestar atenção Prestar atenção, galera É muito sério Isso que aconteceu aqui E tipo Eu sou consumidor hoje Compro console Pra colecionar Tô comprando o Retrogame Tô usando muito o LX E às vezes A gente comprando o LX A gente não sabe O que a gente tá comprando E da onde veio a procedência Vai ter um Disponibilizado agora Pra você Uma lista de tipo Muitos equipamentos Vamos passar aí Numa velocidade legal Pode dar um stop Ver Tem A marca O nome do aparelho E o número de série Nessa brincadeira Tem Playstation 4 Tem Xbox Xbox One Playstation VR Oculus Quest Tem um Mega Drive 2 Bem Eu acho que é o único Que levaram, né? Retrogame É, um super game Levaram um super game Levaram um super game Cara, que eu nunca nem tinha visto Que ele é degradê, né? Exato Esse é bem raro O Edson tá botando a foto aí É um Xbox One X Scorpion E ele é meio degradêzinho assim Tipo, bem exclusivo Se você ver vendendo aí Alguma coisa Pede só pra ver Qual é o cereal Bom, a gente disponibilizou o cereal Legal que tem muita gente Na comunidade Que é a comunidade gamer Principalmente retro gamer É bem fechada assim O pessoal é muita místia Já apareceu em grupo aqui meu já De retro gaming A lista lá, entendeu? Então, como eu não tive tempo ainda No dia de hoje Que foi o dia do ocorrido aqui Eu me manifestar publicamente Através das mídias da Game Tech Zone Então eu pedi pros amigos Ajudar a divulgar Hoje o dia foi só de correria Delegacia E um monte de coisa Que eu tive que fazer E a gente se preparar Pra esse inventário Que a gente teve que fazer, né? Porque a gente vai começar Uma missão agora Que vai ser entrar em contato Com os clientes Pra garantir o nosso compromisso Que a gente vai ter que ressarcir Todos esses clientes, né? É, então Inclusive clientes Que for aqui da Game Tech Zone Tenha só um pouquinho de paciência Tipo O Alex é uma pessoa honesta É uma pessoa trabalhadora Tipo A gente bate papo Além do videogame aqui Eu fiz questão De sair da minha casa Lá na puta que o pariu Pra vir pra cá Agora à noite Pra gravar esse vídeo Exponibilizar minhas mídias sociais Pra estar divulgando ao máximo Isso daqui Tudo que tá acontecendo Tenha um pouco de paciência Por favor Sou eu pedindo Assim Não sei se isso tem algum peso Pra você ou não Porque ele vai dar um jeitinho Tipo A gente vai correr atrás Tomara que de repente Aconteça algum milagre, né? Exato Aconteça algum milagre Ah, a polícia ache A gente tá ajudando o trabalho Da polícia É E a gente depende também Das pessoas Os lojistas Pessoal que tá interessado Em comprar equipamento Pessoal que frequenta Feira do Rolo Anda com essa listinha Dos cereais Feira do Rolo, galera Entra em contato Entra em contato comigo Direto na Game Tech Zone Peço pro Douglas Deixar aí o meu contato Direto pro pessoal entrar Se você viu alguma coisa suspeita Entra em contato Porque a gente vai Eu vou acionar a polícia Que a polícia tá bem Prestativa nessa parte aí Pra ajudar Porque o prejuízo aqui Foi gigante Gigante, galera Pode até quebrar isso daqui Não pode? É, exato Mas como a gente Já ressurgiu das cinzas Algumas vezes Ah, não Sim, mas assim É o tipo de prejuízo Que até eu Que tô empreendendo agora Cara, pode me quebrar Assim, eu não aguento Uma porra dessa Mais um pedido Que eu tenho pra fazer pra vocês O site está aí A loja tá funcionando Tá vendendo Você que quer comprar Um joguinho de Playstation 2 Um jogo de PS4 E outra coisa Equipamento pra consertar Pode continuar Pode continuar Confia Entendeu? Exato Vai fortificar Agora é outro nível De segurança aqui Tem alguns parceiros já Que já estão olhando aqui Pra realmente Transformar isso aqui Num forte Exatamente E pode confiar Trazer seu aparelho Pra consertar aqui Deu ruim lá Deu ruim Liguei Liguei No 220 Não Não Foi coisa boa A tomada Tava branquinha Então Desculpa É brincadeira Momento sério Mas Assim Pode confiar Gente Agora Mais do que nunca Tá precisando de trabalho O pessoal aqui Só quer trabalhar Não tá pedindo Nenhum tipo de doação Não tá pedindo nada Segunda-feira Feira dos pássaros É isso aí Vou tentar ao máximo Tentar streamar Fazer o mesmo esquema Que eu faço com o tiozão Feira dos pássaros Comprar meu negocinho também Essa é a hora De ajudar Pessoal Tipo o pessoal aqui Só quer trabalhar Só quer continuar trabalhando Tem vaga pra curso? Tem Tem o curso de assistência técnica De games Da Game Tech Zone Que inclusive Uma turma nova Começou hoje Começou hoje né E a gente já vai abrir Nova turma aí Pro pessoal que quer Aprender a consertar games De repente eu até entro Num negocinho desse daí Então é isso aí pessoal Tá dado o recado Divulgue esse vídeo ao máximo Vamos ajudar o pessoal aqui Que mano O momento aqui Não é de felicidade É de tristeza Você entrar Num lugar Que Pô cara Vou te falar Você sabe que quem começou Comecei a colecionar Por causa de tu né É Pois é Né O culpado fui eu O culpado foi ele Tinha lá um Xbox Que eu sempre quis ter Tava exatamente ali Eu peguei Comprei E abri a porteira do inferno Mas a porteira do inferno Que me trouxe Uma felicidade muito grande Não tinha como Eu deixar Ver isso aqui acontecendo E pô Posso ajudar? Posso Vou lá E vim aqui meu parceiro Então tipo Levanta essa cabeça aí A gente vai dar um jeito Nisso daqui Nem que mano Tem que trabalhar Pra conseguir isso tudo de novo Porque eu sei que você consegue Trabalhar pra conseguir tudo de novo Beleza? Eu vou correr pra consertar isso Ó Eu quero ver a galera Limpando esse estoque Aquele Playstation ali ó Humilde Então é isso aí galera É nóis Fui Tchau